Na cidade de Caratinga, morreu no hospital a vítima de 26 anos baleada por disparos de arma de fogo no bairro Salatiel hoje cedo. William Lopes dos Santos foi atingido por cerca de seis disparos. O crime ocorreu quando William estava na calçada próximo ao local de trabalho, na avenida Enertino Gomes da Costa. O repórter Miguel Brás conhece essa localidade porque já trabalhou lá, né Miguel? É isso mesmo, Saulo. De vez em quando a gente noticia aqui pela TV Leste, não há alguma ocorrência, tráfico de drogas, homicídios ou tentativas de homicídios em Caratinga, principalmente no bairro Salatiel. Olha só, esta ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram de William. Um deles desceu e efetuou vários disparos contra o jovem. O William chegou a ser socorrido ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora e foi direto para o bloco cirúrgico, porém morreu algumas horas depois. Agora a polícia quer saber quem foram as pessoas que mataram o William e qual a motivação a dupla teria na morte dele. Ainda segundo a Polícia Militar, a motivação pode estar relacionada a algum relacionamento, mas é só uma suspeita ainda. Então, a polícia ainda está trabalhando neste caso e mais uma vez, denúncias sobre esta ocorrência, sobre este crime, podem ser repassadas para a Polícia Militar. Obrigado, Saulo.